Parará Voltamos com o show do esporte O Datena tentou ganhar do Marcos do Show O Datena ganhou, acho que é, o Marcos do Show perdeu a bola O Datena acho que ganhou do Marcos do Show, mas agora a bola tá com o dinamite 23 de jogo Tamo nos acréscimos Canal Gavião, fantástico, show do esporte, vou jogando pra você O que tem de melhor no futebol, o João Kleber O João Kleber não teve O João Kleber não se desestabilizou Quando ele não se desestabiliza A coisa fica mais tranquila pra ele 23 de 50 Flávio Conceição não chegou O Gentili reclama O João Kleber chuta pra frente Falta menos de um minuto João Batista de Arruda Marca o lateral para o time do San Lorenzo O Datena joga no Roberto Dinamite O jogo continua Lá viu Conceição Estamos nos acréscimos Lá vai Marcos do Show Marcos do Show Gol